Passadeira de roupa, pegando fogo. Quem gosta das Rabietânia? Mais uma, né? Lindeza. Vou falar pra você, pra deixar uma pretona no brilho assim, dá trabalho, viu, fio? E aí, Brunão? Monstro? E aí, meu irmão? Passa a roupa mesmo, né? Ah, essa daqui dá trabalho, viu, mano? Só meia voltinha pra frente, meia voltinha pra trás. Olha isso, galera. Bom, agora faz o seguinte, Brunão. Só pra nós conferir. É. Deixa ela tudo alto, né? Na suspensão aí. Põe aí tudo alto. Então. Não dá não, Bruno. Essa eu não tenho controle. Mais uma na fixa. O cara é doido. O cara é doido. Mano, o que você tem de roda de pneu aqui? Irmão, roda 18, da Tiguan, tala 7. Pneu 6540. 6540, tala 7. E mesmo de tala 7. A space suave pra rodar? De boa, mano. De boa. Só dá trabalho na dianteira, né? É. É que nem você falou, é a passar roupa, né? É. É a voltinha indo, é a voltinha vindo. Vamos fazer o teste da esterçada pra começar, então? Vamos, agora. É, então vamos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Vamos ver se esterça muito ou pouco. Que o polícia vai gostar de ver essa parte do vídeo, viu? O polícia vai gostar, viu? O teste da passadeira de roupa. É meia... Ai, já não dá mais. Aí, ó. É aí, ó. Até aí, ó. Meia voltinha. Meia voltinha indo, meia filha. Vai pro outro lado agora pra nós ver. É isso. É meia voltinha. É meia voltinha. Então tem que ser tala 6, né? Pra tentar esterçar mais. Mas na tala 7 é isso aí. É só a briga essa aí. É esterçando. Meia voltinha. Você fez off 7? Fiz sim, das 4 rodas. Você fez das 4. Top. Eu fiz off 7. Da hora. Ficou linda, né? Essa roda aí. Ficou diferente, né? Mano, a lata dela já era tudo brilhando assim, não? Não, não. Teve um camarada que fez um serviço de polimento pra mim. Fiz um serviço de pintura nela também. Da hora. Aí, mas assim, o que deu brilho mesmo foi o polimento, né? Polimento, cristalização, que foi bem diferente. Que ano que ela é? Essa daí é 2010, 1.6. 2010. Completa, né? Aqui você fez o Máscara Negra, não? Não, já venho nela. Já venho assim? Já venho nela, já assim, já. Olha lá. Bonita, hein? De início, pra ser bem sincero, eu não gostei. Mas depois eu vi montado, eu achei que agregou bastante. Você não gostava do... Eu gostava, pra ser bem sincero. Foi pelo carro ser preto, mas depois que eu vi ela polida, finalizada, já... Aí deu outra cara, né? Aí deu outra cara, realmente eu gostei. Olha aí, ó, como é que ficou. Esse Máscara Negra é feito ou ele é comprado o Máscara Negra, o farol assim? Esse daí os pessoal falam que é original, ele vem assim, é comprado. Ele é assim. Ele é comprado, não foi feito, né? Porque até então no farol se você abrir, ele não tem marca de colagem, né? Que foi aberto pra ser feito ou não. Olha lá, que coisa linda. Você já imaginava a Space Fox jogada no chão? Não. Tinha vontade de ter. Quando eu decidi comprá-la, né, na verdade, era um dos projetos que eu tinha vontade sempre de realizar. Aí eu fui especificamente atrás dessa, porque você vê bastante a das novas, né? Daquele modelo 2011-12. Aí eu queria esse modelo em específico. Aí achei essa e graças a Deus consegui fazer. Dá a hora. Meu, e a Space Fox, dá muito trabalho? Porque tipo assim... Mano, o carro pra andar no dia a dia num lugar de asfalto ruim, deve ser meio complicado. Sim, sim. O que você fez de retrabalho? De retrabalho, vamos lá. Foi feito longarina, né? Eixo traseiro foi feito. Foi levantado o câmbio, motor e agregado. A única coisa dela que foi trocado foi o agregado que eu coloquei de G5. Entendi. A única coisa que tira foi tirado dela. Porque daí dá uma erguidinha ali, né? Isso, porque na verdade o agregado original dela, ela tem um coxinho que é gigantesco. E do G5 não. Aí o G5 também já é mais fininho, então ele já levanta mais. Pode crer. Ele fica mais tranquilo pra andar. E na hora que você baixou, você vê a diferença no consumo ou não? Gasta a mesma coisa? Não, pra mim gasta a mesma coisa. É. Na minha opinião. Gasta um pouquinho a coisa a mais, mas devido a muita reduzida. Primeirinha, segunda e dentro de vila. Mas no estrado a mesma coisa. Pra mim no vitrine só não. Mano, olha que coisa linda. Você falou que você fez ponta de eixo na traseira? Aí é mola original, só o amortecedor tem menos dois. A mola é original. Você tem conforto praticamente do carro original ainda. Que da hora, mano. Vamos ver até onde vai a ponta aqui? Não tô nem gigantesco. Rapaz, olha, quase lambe aqui, ó. Nossa suspensão é fixa, né? Da hora. Olha que coisa linda. O vidrinho dela é verde, né? Natural e é original. Da hora. Vamos lá ver a interna? Agora, agora. Posso abrir aqui? Com vontade. Dá licença, mano. Acabamentinho de porta. Todo o painelzinho. Os bancos. Aqui o que você usou no banco, mano? Aqui foi feita uma higienização. Entendi. Quando eu peguei ela, eu tinha uns detalhes mínimos. Levei no tapeceiro que eu tenho o costume de fazer o serviço, né? Aí ele fez pra mim e depois foi feita a higienização. Descontaminação dos plásticos. Esse tecido é original? É original dela. Que da hora, mano. Nunca tinha visto esse paletadinho assim. Achei bem legal. Bem clarinho, né? Esse tecido originalzinho dela. Aí o volante vem com os detalhezinhos. Eu optei por colocar o original, né? Vai é particular, né? Cada um tem... Mas eu gostei. Comprei o original, coloquei o volante original. Tinha uns detalhezinhos de botões. Comprei também. Aqui embaixo? Isso. Na verdade, eu troquei essa centralzinha que eu achei que tava meio descascadinho. Troquei esses botãozinhos aqui também. Pra deixar só o somzinho que eu deixei ainda. O que faltava. Vamos ver se a gente monta algum somzinho mais. Olha lá o painelzinho lindo. Por que que esse painel vai 240? Ele é assim mesmo? É assim mesmo. Ele vem original assim também. E ele tem esse fundo diferente, né? Que das outras são tudo prata, né? É, eu tô vendo que ele é diferenciado. É, é um fundo mais diferente. Já veio original assim? Já veio original também. Olha lá. Original dela. Originalzinho dela já. Da hora demais, mano. Ali também na porta, você tem a regulagem do retrovisor elétrico. Todos os comandos. Aqui eu tenho a trava e destrava a porta, né? Os comandos dos quatro vidros. Aqui eu bloqueio. E aqui o retrovisor elétrico dela. Muito monstro. Completinha. Um horzinho condicionado. Fiz uma revisão. Troquei filtro, né? Coloquei gásinho também pra ficar. E a manutenção da Space, mano? De boa? De boa. Tranquilo. Ela tava... Teve a luzinha de injeção acesa. Aí fiz uma revisão de limpeza de bico. Fiz troca de bomba. Algumas coisinhas. Mas nada muito mais caro do que eu imaginava, não. Não foge muito dos outros carros, tipo, populares. Vamos dizer assim. Pode ter. Não fica muito longe, não. Achei tranquilo. Vamos dizer assim, né? Pelo carro que é. Não, carro que entrega bastante, né, meu? Você vê? Pô, completinho, tal. Anda no conforto. Da hora. Eu optei por montar fixa, porque eu acho mais confortável. Já tive diversos carros montados. E pra mim, até hoje... Falaram pra mim que você é roleiro, mano. É, um pouquinho, né? Vamos lá no cofre. Diz que o cara, meu amigo, ele não tem amor direito, não, velho. Se chegar na bala, ele manda embora. Já teve Paraty Turbo, já teve tudo. Paraty Turbo, Paraty Aspirado, Agul G3 baixo, Voyage G5 baixo, Paraty G4 baixo, Space Celta, Corsa Indy. Agora fala aí de um roleiro bom. Já tomou na cabeça e no rolo? Ah, já, né? Que nunca, né? Mas aí, é, que nem eu falei, reviso, né? Igual já tá aqui, tudo certinho. Faço o melhor possível do carro. Depois a gente anuncia ela aí. Vamos ver o que que aparece. Top! Vamos ver o que tem aí debaixo desse capô. Aqui ergueu, olha lá, ó. Um dedinho e meio aqui, ó. Foi erguido aí, né? Foi toda erguida a mecânica. E foi feita a longarina desse lado dela. Entendi. Deixa eu ver desse lado. É, foi desse lado mesmo. Não é aqui? É, não, foi lá. Queria fazer daqui, mas o rapaz que montou optou por não fazer e falou que não tinha necessidade. Pode passar. Vai ter a longarina só desse lado, só. Que linda. Vai ter cortinho. Aí tolda o ferrinho meio cano, né? Esquentadinho. Tudo um serviço legal mesmo. Aí nós pensamos em fazer do outro lado, mas ele falou que não era melhor não cortar o carro de bobeira. Não é precisado. Entendi. É, o que der pra baixar, pra não cortar o carro é melhor, né? Aí no caso aí... É um serviço a menos também, né? Sim, sem dúvida. Aí de corte ela só tem essa longarina do lado direito feito também. Mano, e legalizadinha aí? A polícia fala alguma coisa, não? Já parou? Ela só ainda não parou, né? Mas se parar, depende muito do policial, né? A bicha passa a roupa mesmo e se estressar, ele pegar, o bagulho fica feio. Vai ter um probleminha aí, né? Você vai ter que conversar, né? Ah, bastante. Vai ter que fazer o bigodinho retinho, né? Tirar o cavaliar que fica igual os caras, né? Igual o Mike. Ah, moleque. Da hora. É pelo policial, né? Se pegar o cara, ele deixa. Não, é. Certeza. Aí já não perdoa muito. Vamos ver o porta-mala? Vamos agora. Vamos. Monstruosa, aí. Hacizinho original. Aqui, o que que tinha? Uma antena, não? É, anteninha. Aí ela quebrou, né? Na hora que a gente tava fazendo o serviço. É, pra comprar e ficou nessa que não comprou, né? Pode pá. Só o porta-mala dela que eu... Caraca, é grande pra caramba. Será que é maior que o da Passat, mano? Irmão, eu acho que não, ó. Ah, não, acho que não. Mas é grande pra caramba. Na verdade, eu conversei com o tapeceiro que fez os bancos, ele já tá modelando pra mim pra fazer essa tapeçaria daqui. Só esse carpete que tá bem manchadinho, ó. Mano, se higienizar, será que não sai? Não, ele foi higienizado. Ah, não sai, então tá impregnado, né? O cara falou que manchou. Aí eu falei, não, graças a Deus que você foi só esse carpetezinho. Da hora. Mas já tirou a medida. Ó o tampãozinho também. Tentei manter, né? O mais original possível dela, né? Da hora, a interna. Top. O carrinho mais diferente, né, mano? É, sabe? Aqui onde você mora, tem alguma montada? Onde eu moro? Fora a chinha? Não. Na região mesmo que eu moro aqui em Suzano, não. Tem, tinha uma de um rapaz, se eu não estiver enganado, de Itaquá. A dele é até mais baixa que essa. É mesmo? Essa também, mas ele vendeu ela há pouco tempo, porque o menino não falou. Uma coisa linda. Na região, assim, dessa altura é minha. Tem algumas outras, mas no meio grau, né? Pneu para-lama, vamos dizer assim. Mas na fixa, assim, agora só a minha. Mas até se ver montada, então. Mesmo no pneu para-lama, você ainda acaba mesmo. Está ganhando o gosto da galera, né? Está, sim. É um carro diferente, né? Que nem a gente estava falando, né? É um carro de família, né? Da hora. Aí fica mais diferentezinho. Monstruosa aí, ó. Da hora. Queria agradecer a galera aí do Despachante Legaliza. Vim buscar o bloco da Eclipse, né? Quem precisar fazer uma legalização do carro baixo, já sabe. Não vai ficar passando dor de cabeça para a rua aí, que é complicado. Quem precisar, 11-4312-8689. Chama os caras que desenrola, né? Desenrola. Inclusive fizeram a minha. Só estou esperando chegar agora. Da hora. Fizeram, acho que, quarta ou quinta, os laudos. Todas as documentações necessárias. Semana que vem está na mão. Se eles quiserem. Mano, Deus abençoe. Obrigado, irmão. Parabéns pelo carro. Tamo junto. Tamo junto. Curte com cuidado aí. E bom rolo, né? Porque em breve está indo. Se inscreve, deixa o like. Aguardo para o próximo vídeo. Tchau.